Ora Pura Voz Opa, ele é nossa, roxa, pinga, não pode ser Oviso, ele escote, não vim ver com a nossa Abiave, 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 abiave Abiave, 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 abiave Abiave, 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 abiave Abiave, 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 abiave Vas-y, Papa Djo, frappez-moi ça Rasinobe, nandini, kasati, navaka, paka, fatu, kenyanti, menchitekale Mama Linda, ue, Papa Linda, ua, umeme linda Sogato, sogato, vi avinjove Sogato, usana jove Sogato, erangotran jove Sogato, jokin jove Sogato, arida na jove Sogato, vi avinjove Sogato Sogato, ue, abiave C'est comme ça Abiaço avec toi Jerry DJ Ito, ito, yabra Ah, ito, ok Mas que j'ai morriu Sous-titres par Jérémy Diaz